Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo. A todos são muito felizes com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é mistura e tapioca com ovo e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha sem trigo, de liquidificador, com poucos ingredientes, que é muito, muito deliciosa, é muito fácil, são poucos ingredientes. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês. Fez uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito saborosa. Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Dessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, dois copos de flocão. Você pode usar flocão de milho ou de arroz, nós iremos usar o flocão de arroz, mas tanto faz. Dá certo com qualquer um dos dois que você preferir, não é isso, mãe? Um copo de tapioca hidratada, um copo de leite, um copo de açúcar, uma colher de margarina, uma xícara de água, três colheres de queijo mussarela ralado opcional, uma colherzinha de sal e uma colher de fermento. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo. Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, a gente vai começar essa receitinha pegando a vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Dois copos de flocão de arroz. Lembrando, mais uma vez, se você pode usar o flocão de milho, que é aquela famosa, que é o famoso flocão que faz o cuscuz. Uma xícara de água. Agora a gente vai hidratar, tá, pessoal? Com água. É, a gente vai deixar uns três minutinhos descansando na água. Isso. A gente vai reservar pra cá. Agora eu vou pegar o liquidificador e já já a gente voltar. Então, pessoal, essa receitinha de liquidificador. A gente agora vai começar colocando os ingredientes. Primeiro a gente vai colocar o quê, Sarinha? Um copo de leite. E agora nós vamos quebrar apenas um ovo. Isso, pessoal. Agora a gente vai colocar... Uma colher de margarina. Ou manteiga da sua preferência. Um copo de açúcar. Uma colherzinha de sal. Um copo de tapioca. Lembrando que essa tapioca é aquela famosa tapioca que já vem hidratada. Que é a tapioca mais comum nos supermercados. Que é também aquela mesma tapioca que as pessoas usam no café da manhã. Agora a gente fica colocando... Agora nós estamos colocando os dois copos de flocão que a gente tinha colocado água pra hidratar. Isso, pessoal. Agora a gente vai levar pra liquidificar e já já a gente voltar. Pessoal, a gente ficou liquidificando uns três minutinhos. Agora a gente vai colocar aqui os outros ingredientes. Três colheres de queijo mussarelo opcional. Só se quiser. E uma colher de fermento. Agora a gente vai misturar assim mesmo. Se você quiser levar pra liquidificar mais um pouco, eu costumo fazer esse processo aqui. Ficar misturando com a espátula até desmanchar esses gruminhos. Aí nesse momento a gente colocou o forno pra ir pré-aquecendo. Temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha no forno de 25 a 30 minutinhos no máximo. Você vai misturando assim. Aí você vai pegar uma forma. Você unta com o que você preferir. A minha forma já está untada. Eu vou pegar aqui e já já a gente volta. Então, pessoal. A gente já misturou aqui todos os ingredientes. Agora a gente vai colocar aqui na forma. Vou levar pra boca do fogão. Oh, desculpa. Vou levar pro forno, meus amores. E já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal. Depois de 25 minutos no forno, eu esperei esfriar um pouco. Olha como ficou lindo, maravilhoso. E com certeza deve estar uma delícia. Agora a gente vai tirar aqui da forma. Vamos colocar no prato. A gente vai desenformar. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal. A gente acabou de colocar aqui nesse prato. A gente desenformou. Agora a gente vai tirar um pedaço pra mostrar pra vocês como ficou. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o que? Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha como tá lindo, pessoal. Eu achei muito lindo. Tá parecendo aqueles bolos moles. Aqueles bolos tipo cremoso. E agora, pessoal. Eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Pessoal. O bolo ficou uma delícia. Que delícia. Ele ficou super cremoso. Como se fosse um bolo mole. Tá uma delícia, pessoal. Uma delícia. Tá parecendo aqueles bolo mole de leite. Uma delícia. E com certeza vocês vão gostar muito. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Sem contar o que, Sarinha? Que rende, serve. Acho que mais de 10 pessoas. Dependendo do tamanho da fatia que for cortar. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde tiver chegando esse vídeo. Que o senhor venha colocar a paz, o amor. A união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.